O chefe do tráfico da região do setor norte ferroviário trocou tiros com policiais da Rotam e acabou levando a pior. Atenção, ele era tão perigoso que chegou a roubar uma arma de um delegado? É isso, comigo ao vivo aqui no Balanço Geral está o Tenente Bruno Alves da Rotam, que vai trazer detalhes dessa operação. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Holóres. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, ele chegou inclusive a roubar uma arma de um delegado? Exato. O fato ocorreu em 2019, no centro de Goiânia, onde ele subtraiu a arma desse delegado e não obstante isso, ele ainda efetou um disparo contra o delegado. Agora, nesse caso aí, como é que foi esse confronto? Nós tomamos conhecimento de que no setor norte ferroviário, alguns indivíduos estariam fazendo tráfico de drogas, bem como coagindo alguns moradores da região. O Serviço de Inteligência do Batalhão de Rotam realizou alguns levantamentos e nós identificamos alguns indivíduos. Ontem, durante a tentativa de abordagem a esses dois indivíduos, eles ignoraram as ordens da polícia, pularam muros e adentraram a área de mata. Então, a equipe que estava lá imediatamente fez o adentramento nessa área e foi recebida por disparo de arma de fogo. Não restando outra alternativa, na iminência dos nossos policiais serem alvejados e feridos, foi feito revir de injusta agressão e um deles foi alvejado. Agora, esse local é o que eles chamam lá de Vietnã? É, popularmente conhecido antigamente como a favelinha do Vietnã. Pois é, só para você ter uma ideia, em frente àquela subestação da Enel, próximo ao terminal rodoviário, as margens ali do córrego, agora, ele já tem passagens, antecedentes, além desse caso aí do delegado? Isso, era, aliás, um indivíduo de altíssima periculosidade, já tem antecedentes criminais por roubo, tráfico, receptação, tentativa de latrocínio, bem como outros crimes. Agora, só para a gente entender, Tenente, a gente fala muito de criminosos, traficantes ligados a organizações criminosas, normalmente essa turma nesse tipo aí acaba sendo uma espécie daquela ponta, o que está em contato com o usuário de drogas. É, na verdade, esse indivíduo aí, após o nosso serviço de inteligência fazer o levantamento, realmente, ele era uma das lideranças daquela região ali, que comandava o tráfico. E ontem, em patrulhamento, uma das nossas viaturas, uma das nossas equipes policiais, o avistou, ele estava com a mochila nas costas, então ele soltou essa mochila e evadiu. E após compartilhamento de informações com o serviço de inteligência dos outros batalhões aqui de Goiânia, nós constatamos que realmente ele era o chefe do tráfico daquela região. Agora, só lembrando aí, gente, a gente não pode, não são todas as famílias, mas entre o cidadão de bem que mora às margens ali do córrego próximo à subestação da N, no fundo do cemitério, tem aquelas pessoas que entram ali, infelizmente, para vender drogas e tudo mais. Aliás, é uma região que dá trabalho para vocês, né, Tenente? É, aqui em Goiânia não há mais nenhuma região que dê trabalho para a polícia, né? A gente costuma falar que Goiânia virou uma Suíça brasileira. E tem que ressaltar o trabalho da polícia militar e da polícia civil. Porém, há ainda alguns aventureiros, alguns traficantes, né, que ainda tentam tirar a paz social. E ontem nós chegamos por conta dos moradores, né? Muitos moradores fizeram denúncias para nós através do Rotam Denúncia, de que esse indivíduo aí, juntamente com outros, estavam coagindo os moradores, né? Os moradores não queriam que eles ficassem mais lá, então eles coagiram os moradores para fazer o tráfico de drogas naquela região. E ontem, né, ele não aceitou a abordagem policial e ele levou a pior. Agora, que tipo de trabalho é feito a partir de agora, Tenente, para que outros criminosos não reassumam esse comando que era exercido por ele? Hoje, a polícia militar, né, ela está em todos os pontos do estado de Goiás, né? Então, nós temos as nossas viaturas diárias que estão constantemente em contato com o cidadão. E nós pedimos a todo cidadão, né, que a segurança pública não é só a responsabilidade da polícia militar nem da polícia civil, mas todo cidadão que também entre em contato conosco para que a gente possa chegar nesse tipo de criminoso. Obrigado. Obrigado.